Música Bem rapaziada, antes de eu trazer aí o vídeo da Handicam pra vocês, mano, mostrar minhas mãos Eu vou mostrar o aplicativo aqui que eu uso, mano, e que é muito bom Que é o NoxCleaner, mano A hora que vocês abriam o aplicativo aí, ele já vai estar mostrando quanto de lixo encontrado, velho Vocês clica ali, ó, limpar O meu foi detectado 3 GB ali, velho Vocês clica em limpar, mano, normal, ó, limpar o lixo Ele vai estar fazendo uma varreda no seu celular aí O que é muito bom, né Aí depois disso vocês clica em impulsionar, mano Ele vai estar dando uma impulsionada aí no seu celular, mano Ficar melhor, desempenho nos jogos e tal Aí ele vai estar ali, ó, sendo liberado e tal Depois disso, mano, vocês clica em antivírus ali, mano E daí ele vai estar dando uma detectada, ver se tem alguma coisa errada e tal E é isso aí, mano, é um aplicativo muito bom Eu uso e recomendo O link tá aí na descrição, mano É só baixar Tamo junto E bora pro vídeo Bem, rapaziada Eu vou estar aí mostrando pra vocês Por que que eu boto O gelo agachando, tá ligado Muita gente perde, mano Vou estar explicando aí Se vocês for ver quando vocês botam o gelo Abaixei tudo da tela Não vai mais, tá vendo Ó Agora quando eu me abaixo pra botar o gelo Repara que ele vem uma parede mais na frente, tá vendo E isso ajuda, mano Quando o cara tá ruxando em tu Pra ele não atravessar teu gelo Porque quanto mais perto do teu corpo Menos ele vai Menos chances de o cara atravessar seu gelo Vai ter, entendeu Deixa eu pegar a safe aqui, ó Ó, repara que eu abaixo tudo, ó Aí, ó Ele vem uma parede na frente, entendeu Aí é mais ou menos isso aí, mano Entendeu Aí, agora eu vou estar demonstrando aí Como botar o gelo agachando, entendeu Você já vê meus dedos aí Como é que eu jogo e tal Aí, ó É mais ou menos isso, entendeu Não tem segredo, rapaz O gelo vai sair conforme tu Meu, tô olhando pra tela do celular E tô conseguindo fazer ainda o bagulho Você já vê como é que eu jogo Vou fazer Vem cá, mano Quero só carregar minha arma Foi, rapaziada Não tô conseguindo puxar uns KPD 12, mano Mas é mais ou menos isso aí Vocês viram Não tô conseguindo puxar uns KPD 12, mano 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 Não tô conseguindo puxar nos KPD 12, mano Não tô choeren To see it crashing up the sky, falling one by one Walking alone on the coldest night There's nothing I can ever say to change your mind I gotta live without your love, we've said goodbye There's nothing I can ever say to change your mind 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 I can ever say to change your mind